Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tem bom bem nesse vídeo de hoje, nesse conteúdo. Mas antes, eu com o Moretti aqui, meu parceiro, Portuga, nós estamos indo pra onde? Estamos indo pro aeroporto, rumo a Belo Horizonte, porque domingo tem Palmeiras e São Paulo pela Supercopa e nós estaremos lá, viu rapaziada? Bom, vamos lá. Palmeiras encaminha a contratação de atacante Lázaro, ex-Flamengo. É, o atacante de 21 anos, que agora tá jogando lá no Almeria, né, da Espanha, tem feito uma temporada bem ruim de 2024, mas a do ano passado foi uma temporada muito boa, de fato, né, ele tem números bons lá. É um jovem atleta, 21 anos, minha opinião? Hum, não conheço. A torcida do Flamengo não era tão fã dele não, viu? Se o Flamengo contratou o Vinha, ex-Palmeiras, nós estamos contratando o Lázaro, ex-Flamengo. Ai, ai, que Deus nos ajude, se o Abel aprovou, eu acho que pode ser uma boa, mas de fato, rapaziada, eu não tenho perspectiva nenhuma que seja um jogador que vai nos ajudar, tanto assim, quanto alguns outros nomes que foram ventilados aqui, ou que o Palmeiras poderia ir atrás, né? Não sei. Deixe sua opinião sobre a contratação desse ponta-esquerda, que viria pra ser o substituto aí do Arthur, que foi pro Zenit, né? Deixe nos comentários aí, rapaziada. Falar de uma notícia triste aqui, porque o zagueiro Michel, do Sub-20 do Palmeiras, ele foi cortado da seleção brasileira pré-olímpica, Sub-23, de novo, né? Ele já vem somando alguns cortes de seleção, cortes do profissional, por lesões, né? E isso é muito triste, porque ele é um jogador que tem um futuro imenso, a seleção brasileira de base aposta muito nele, tá direto falando nele, e aí a gente vê que vira e mexe, tem esse corte por lesão, uma carreira que tá apenas começando e que fica com aquele ponto de interrogação pra ele mesmo, né? O psicológico dele acaba ficando até afetado, porque é um jogador que o Palmeiras conta, e também a seleção brasileira conta, né? Bom, boa recuperação ao zagueiro Michel, e que ele volte mais forte ainda, e que ele pare e consiga recuperar todos esses problemas de lesão que ele tem tido nos últimos anos, né? Agora vamos falar sobre uma notícia que me agradou demais, tá? É mudança pra Supercopa do Brasil, estilo NBA. Pois é, o árbitro Braulio da Silva Machado, que é o árbitro que vai apitar a Supercopa domingo, ele vai explicar no telão para todos que lá estão no estádio e também pra quem estiver acompanhando a partida na televisão, todas as decisões revisadas pelo VAR no público, como se fosse a NBA. Tem alguns jogos, inclusive, de seleções que a FIFA já está implantando e deu o sinal verde pra que a CBF faça esse teste na grande Supercopa do Brasil, Palmeiras e São Paulo. Então vai ser uma mudança legal, rapaziada. Eu gostei, viu? Vale lembrar também que o São Paulo pode ter um desfalque assim como o Palmeiras, um dos melhores jogadores, né? O Hendrick, que é um dos melhores jogadores do Verdão, pra mim foi o melhor ano passado, foi quem conseguiu trazer a gente pra Supercopa, na minha opinião ele mudou no segundo semestre do Palmeiras. O São Paulo, ele tem o Lucas, né? Lucas é destaque tranquilamente ao lado do Caleri, os melhores jogadores do nosso rival, e ele sofreu aí uma lesão na coxa, não sei, saiu do jogo do Corinthians já no intervalo, ele ficou mancando, né? Teve um probleminha ali. A gente não sabe se ele vai a campo, se é Miguel do time deles, mas enfim, Lucas vai ser reavaliado pra saber se vai jogar o Clássico de domingo ou não, hein? Bom, galera, é o seguinte, lá na stake.com, quem venceu e ganhou mó grana comigo no último jogo, lá em Bragança Paulista, vocês viram aí, eu postei, foi dois mil reais de lucro! E eu recebo um monte de mensagem da galera falando, Fabinho, porra, você manja dos Paranóis? Não, não manja nada, eu dou umas dicas aqui, velho, mas obrigado pela confiança, e às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, né? Ganhamos dois mil reais na última, e eu falei, quem for seguidor meu e for cadastrado na stake, me encontrar lá nas Alamedas do Mineirão, eu vou pagar a breja, pode me chamar lá, tá bom? Bom, vamos pro palpite, Palmeiras e São Paulo, tá pagando 2,16 para a vitória do Palmeiras, você não acha que eu não fiz minha fézinha? O valor que eu ganhei em Bragança, eu injetei nesse jogo aí, coloquei dois mil reais, se o Palmeiras ganhar, eu tenho mais de dois mil reais de lucro, ou seja, quatro mil reais em dois jogos. Eu tô confiante, rapaziada, e olha, além dessa, a stake ela tá programando essa promoção pra você ganhar até 100 reais de bônus, a mais do que você já ganhou, é, lá na stake.com. Entra lá no site, coloque o cupom PARMEIRA, o código opcional PARMEIRA, leia as instruções, tudo certinho, como é que funciona, eu vou deixar aqui do lado pra vocês verem, e tem uma promoção válida até domingo, até o início do domingo, pra esse jogo contra o São Paulo, tá bom, rapaziada? E por último, olha que legal, rapaziada, o Palmeiras internacionalizando cada vez mais a sua marca. O Verdão inaugura uma escolinha de futebol em Dubai, é a primeira escola de futebol que o Palmeiras inaugura fora do país, e olha, além dessa, em Dubai, lá nos Emirados Árabes, está previsto em breve, na China e nos Estados Unidos, também receberão a Academia de Futebol do Verdão. Quem sabe a gente não cria mais crias da Academia pra fora do nosso país também. Bom, é isso aí, tamo partindo, rumo a Belo Horizonte, amanhã, inclusive, nós vamos no jogo do Atlético Mineiro e Cruzeiro, a convite da rapaziada da Galoucura, nós vamos fazer uma presença lá com eles, dar uma força, é um clássico bacana de assistir, uma pena que vai ser torcida única, se estendeu lá pra Minas Gerais, né, mas a gente vai estar lá, o pessoal da Que é Parmeira estará em peso na Arena MRV, vamos fazer um esquenta antes lá na Galoucura, quem estiver em Belo Horizonte, me chama lá no Insta, arroba o Fabinho, arroba a Que é Parmeira, quiser colar com a gente, a gente vai fazer um esquenta na Galoucura, na sede da Galoucura, e depois vamos parar aí na MRV, assistir a esse grande clássico. Um grande abraço pra vocês, Moretti aqui, ó, todo mundo. Um abraço. Mortuga, é nóis. Um grande abraço.